Opa, e aí? Opa, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Como é que tá o movimento aí? Cara, hoje começou meio devagar, mas ontem foi ótimo. A gente até bateu a meta de mais de 100 educações um dia só. Aê, parabéns, hein? Aê, sabe o que é isso aqui? Tua prova. Porque não é porque tu bateu o meta aí que tu não vai ser avaliado. Tua provinha aqui, priminha, no Word. Mas como diria o nosso querido Erasmo, pode vir quente que eu tô fervendo. Perdeu o ponto. Perda ruim aqui, perde ponto. Ok, mas mesmo assim eu queria dizer que eu me preparei muito mesmo pra esse momento. Tá, só te avisar que tudo que você disser pode ser usado contra você nessa avaliação e também no filme aí que eu tô fazendo que tem um personagem na tua cara que é um merda, total merda, que acha que pode enganar o patrão e tudo. Então fica esperto, tá? Ó, mas entendo, mas assim, eu queria dizer que se você me mandar embora... Opa! Perdeu 7 pontos. Ó, se você me mandar embora você vai perder uma ótima chance de acompanhar o crescimento e o amadurecimento de um personagem que surpreende a todos no final. Pô, isso faz sentido. Faz sentido. Agora guarda essa porra, né? Isso. Porra, tu não sabe... Isso. É, deixa aí, bonita... Ó, porra... Sorte que isso não tá sendo avaliado. Não, 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 não. Mas depois vai ter essa avaliação também. Arrumar as paradas. Deixa aqui tudo... Puta que pariu. Vamos lá, as perguntas. Tá, primeira pergunta. Tempo! Tiiiim! Diz aí, nome dos três filmes do Godard. Quantas vezes eu posso pular? Uma. Puta... Começou mal, né? Começou mal. Nome do protagonista do filme O Pianista. Adrian Brody. Depois do Pianista, em 2002, que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator, ele foi chamado pra fazer o King Kong. Antes ele tinha feito Contos Nova York e tinha sido indicado pra prêmios também pela sua atuação em restaurant. Quando ele tinha dez anos, mais ou menos, ele começou a fazer festa infantil, número de mágica. E aí, com doze, ele se inscreveu num concurso e... Tá, maneiro. Tá chato. Já vi que tu sabe tudo. O quê? Tu é fã desse cara? Não, não, não. Eu resolvi focar meus estudos essa semana nos ganhadores do Oscar, cara. E tu acha que tu fez bem? Claro. Demorou. Tô otimista, né? Porque um monte de gente não ganhou o Oscar. Agora, pra próxima pergunta, se ferrou. Aqui, ó. Diz aí... É... É... Nome de três filmes que o ator Zé Dumont fez. É... Quenoma, Dois Filhos de Francisco e Ária do Mouve. Tu viu o Quenoma, teu pai? Não, não. Mas eu sei que ganhou o prêmio. Ah, tu estudou o Kikito também? Também, também. Pô, maneiro. Mandou bem mesmo. A última pergunta, agora mais difícil, né? Se eu acertar, eu tô contratado? Tá. Pode mandar, então. Tudo tá pronto? Cite. Três filmes do Cacá Diegues. Orfeu. Perdeu ponto. Fala quatro. É... O Maior Amor do Mundo. Isso. Deus é Brasileiro. Isso. E... Baby Brasil. Puh! Baby... Não é Bye Bye Brasil, não? Isso! Isso! Bye Bye Brasil. Porra, Brad. Vou ter que te fazer mais uma pergunta. Tava aqui, pergunta bônus. Tá lá, tá lá. Você acha que está preparado para ser atendente da minha locadora? Não. Não? Então por que que eu vou te contratar? Cara, eu sou apaixonado por cinema. Eu acho que eu tenho muito a aprender contigo. Eu tô aceitando o salário ridículo que você tá oferecendo. E não tem mais nenhum candidato interessado. Eu acho que esses argumentos sobretudo o último me convenceram. Parabéns. A locadora tá te contratando. Eu quero mais ver vassoura aqui no meio da locadora. Tá? E vamos bater essa meta todo dia. e... Porra, Baby Brasil, amigo. Foi foda, hein? É? 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 Que porra é essa, velho? O que tá fazendo aí, teu palhaço? Desculpa, desculpa, não tá fazendo... Porra. Que porra é essa? Nada não, nada não, nada não. Tá tudo certo. Tá achando isso aqui a ponto de macumba, teu amigo? Não, de jeito nenhum. Tu faz essas porras de macumba? Não, não. Não mesmo, não mesmo. Não mesmo. Aqui não tem essas porras não, tá? Relaxa, relaxa. Tô relaxado, porra. Eu vou embora, tu vai ajoelhar nessa porra e ficar fazendo tuas merda de... Você tá aqui, você tá aqui. Vai ficar recebendo as porras de santo aqui? Relaxa, relaxa. Vou botar a câmera nessa merda. Caralho, baby Brasil. Ai de santo.